Oi, garotas! Oi, garotos! Tudo bem por aí? Espero que sim! Então, já tem um tempinho que eu levantei e pra não ficar aquela coisa repetida de gravar eu arrumando cama, fazendo as mesmas coisas, eu resolvi gravar diferente. É diferente, não, assim, não mostrar arrumando as camas, porque tá cansando, né meninas? Né meninas? Então, eu quero mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui, levantei, tomei café, já tirei os lixos das lixeiras, já coloquei lá pro quintal, pro lixeiro levar amanhã, e já estiquei as camas, já tirei... Vou fazer assim, vou mostrar pra vocês o que é melhor, tá bom? Então, vamos lá! Aqui tá a sala, né? A sala tá desajeitada, o tapete ainda tá aqui, que eu vou aspirar, vou passar, vou aspirar ele e colocar lá fora. Então, eu tenho que dobrar aquela roupinha ali, né? Tem as coisas daqui que eu não tirei ainda, que eu tenho que tirar ainda. O meu quarto, vocês vejam, já tá tudo aqui em cima. Acho que eu andei muito rápido, né? Desculpa aí, meninas. Mas o meu quarto, essa luz aqui, que entra aqui no quarto, é ruim pra... Aí tá, aí melhorou. Eu já tirei as coisinhas dali de cima, daqui, né? Pra depois eu tirar o pó, né? Já estiquei a cama, já coloquei tudo aí em cima. Isso aqui é algumas... O abajurzinho que eu coloquei ali, tirei daqui de cima. Essas roupas aqui, é que eu andei dando uma ajeitada nos guarda-roupas, tirei pra doar, né, meninas? Sempre é bom a gente doar. Já reparou que quando a gente sempre faz isso, sempre a gente é abençoado, né? Sempre acontece isso comigo, gente. Sempre eu gosto de tirar algo meu que eu não tô usando, mas eu gosto de doar pra alguém. Mas aí o quarto já tá desse jeito aí. Tá bem, já preparado pra vir ajeitando. A sala ainda falta eu, né, dobrar essas coisas aí. Agora a cozinha tá um calmo. Aqui, é... Deu uma organizada ontem à noite, né? Mas eu não arrumei a cozinha ontem à noite. A cozinha da janta tá aí, né? O café da manhã também, que eu fiz café, tá ali até agora. É... O fogão tá sujo. A cozinha tá um calmo, viu? Então, a cozinha tá um calmo. E pra cá... Nossa, o banheiro tá... Sugérrimo. Tem que lavar. Também. Oi. Tá tudo sujo. Também tem que limpar. Quarto do meu filho já estiquei a cama, já dobrei a roupa de cama. Já coloquei aqui tudo pra cima. As coisas. Aqui no quarto do meu filho também já estiquei a cama. Já coloquei tudo aqui pra cima. Já tá tudo ajeitado. Vai me passar o aspirador de pó no chão. Já tudo ajeitadinho. Né? E aqui fora. Também vou colocar essas cadeiras aqui pra cima. Pra mim tá varrendo. E limpando aqui o chão. Ali tem... Ali tem os tapetinhos que eu tenho que guardar. Que eu lavei. Né? E eu tirei as toalhas. Não sei se tá dando pra vocês verem. Pera de focar. Ali eu tirei as toalhas. Já coloquei no sol pra secar. E tá... Não tá bagunçada a casa não. Mas eu quero dar uma faxina hoje. Uma faxina assim... Artificial mesmo. Uma faxininha. Que é a faxininha que a gente dá. Mas está sem a casa. Ficou assim. Não olhei me arrumar a cozinha até a noite. Porque eu gripei. Tô resfriada. E eu também não animei a arrumar essa cozinha, gente. Mas... Simbora, né? Porque tem muita coisa. Ah, eu tenho que tirar aquele... Aquele porta-potijão ali pra me guardar. Ó. Pra lavar. Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro, gente. Eu vou tirar... Primeiro eu vou lavar aquela lixeira ali. E a lixeira do banheiro lá também. Pra me colocar no sol. Pra ir secando. Porque eu não gosto de lavar. Quando eu lavo ela... Eu não lavo sempre, não. Eu só... Às vezes quando eu dou uma passada de... De bucha nelas. E seco assim com pano assim. Mas o dia que eu lavo. Eu gosto de secar elas ali no sol. Então... Hoje é dia de eu fazer isso. Porque já tem uns... Já tem bastante dia que eu não lavo ela. Só lavo aquele... Aquele bojinho por dentro ali. Mas... Então tá assim. Então... Simbora. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Existe um... Sim. Eu não sei onde que fica por aqui. Um sim. Vocês ativam ele. Pra que quando eu colocar... O meu vídeo... No Youtube. Chegar de primeira mão aí pra vocês. Tá bom? Então ativa aí. Tá bom? Começar a nossa faxina. Chega pra cá. Vambora, vambora. Tem muita coisa pra Bricka fazer aqui nessa casa. Gente, quero mandar uma... Quero mandar um beijo enorme... Pra todas as meninas... Dos canais que eu sou inscrita. Tá? Quero agradecer cada um de vocês. Quero agradecer a Adri. Odri. Um beijão pra você. É... Do canal Rainha do Lar. É... Um beijão, viu, Adri? Deus abençoe você por toda sorte de bênção. E... Pelo carinho. Muito obrigada, minhas. Gente, depois vocês passam lá e conhecem o canal dela. Ela é uma gracinha. Tá? E quero mandar um beijo pra todas as meninas do Youtube. Que me incentivaram... Me... Que me incentivaram a voltar. Tá bom? Um beijo pra todas. É... Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. Um beijo. Bora trabalhar nessa casa. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. E um beijo pra cada pessoa que tem me seguido. as lixeiras eu gosto de deixar ela secar aqui o sol e de sala aqui sem inox mas não é inox nada porque a gente lava aqui tudo ferrugem e os meus outros eu tinha um outro e ele ferrugem todinho aqui assim esse aqui também já começou então já está tudo bem só esperar secar agora né então vamos embora continuar fazendo nosso trabalho e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tudo limpinho, chão. Limpinho. Então, se você gostou desse vídeo, deixa pra mim seu like, compartilha esse vídeo, deixa a recada aqui pra mim, que eu vou amar responder cada um de vocês. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo e toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Tchau, até o próximo vídeo.